O Minecraft tem várias dimensões diferentes, cada uma delas com a sua peculiaridade. E eu disse de uma coisa, eu vou dominar a minha dimensão favorita do Minecraft, o Aether. Então, serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Odisseia. É, vamos dominar o Aether e derrotar todos os bosses. Afinal, começamos hoje a saga da megabase. Pra quem não tá ligado, ou pra quem já tá ligado aqui em Minecraft Odisseia, a gente mora literalmente numa casa que é minha cara. Literalmente. A minha cara. E o meu plano hoje é a gente começar toda a nossa mudança. Porém, ela vai levar alguns passos. Como por exemplo, Odisse que vai ser o primeiro. Que vai ser ir até o Aether e dominar ele. Pois pra quem não sabe, o Aether não é igual esse mundo. Que fica de dia e fica de noite. O Aether é uma dimensão que está sendo dominada pelo mal. É uma dimensão constituída por três chefões. O de bronze, o de platina e o de ouro. E o chefe de ouro, literalmente, é um deus do sol. E ele quer que fique só 24 horas. E consequentemente, ele pegou o Aether pra ele. E o nosso plano é simples. A gente vai pra lá, vai derrotar todos os bosses. E aquela dimensão vai ter um novo líder. A gente. Mas vamos ser tipo, um líder gente boa. Mas vai deixar lá ser tudo de boinha. Não vai ficar travando o dia não. O único problema é que pra quem não conhece o Aether, é uma dimensão bem legal. Mas, ela tem uma peculiaridade. Nossas espadas e picaretas não funcionam lá. É um mod feito pra gente ter que sobreviver com as coisas de lá. Talvez o nosso dispositivo de mineração funcione. A gente vai ter que testar. Mas a nossa armadura vai ser fraca lá. As nossas espadas vão ser fracas lá. Menos a comida. A comida continua normal. Que já é algo, né? Mas eu vou dizer que eu tô animado. E se você também tá animado pro começo dessa saga, já deixa o gostei e se inscreve. Por causa que pela primeira vez na vida, eu estou fazendo a megabase sentar no final da série. Por algum motivo que eu não entendo, eu sempre faço as megabases no final. Aí eu nem uso ela, eu não penso. Comecei a pensar aqui. Aqui eu tenho um portal do Aether. Mas não é nosso, né? Vamos fazer o nosso. Eu falo isso literalmente enquanto eu tô indo pro Nether, pra um portal que não é meu. Mas tudo bem. Tô pegando um pouquinho de glowstone, pra gente poder fazer o nosso portal. Por causa que eu quero ter um portal do Aether só meu. Pronto. Acho que é o suficiente. Vamos voltar pra casa. E a real é que eu tô bem animado pra isso. Porque alguns de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, o Aether é o meu mod favorito. Eu amo muito esse mod. Tanto que recentemente, o criador do mod colocou pra vender algumas pelúcias dele. Eu nem tenho onde pôr e comprei. Mas eu gosto muito, sério. Enfim, deixa eu fazer algumas pedras luminosas. E agora a gente pode fazer o nosso portal pro Aether. Que honestamente, eu acho que eu vou deixar aqui na minha sala. Essas máquinas que estão aqui na nossa casa, que estão tudo bagunçada, feia, a gente não precisa se preocupar. Porque como logo logo a gente pretende se mudar, não tem problema eu deixar essa bagunça, porque eu quero organizar na casa nova. O portal do Aether pode ser feito literalmente igual ao portal do Nether. O que significa que se eu quiser fazer ele um pouquinho maior, eu também posso. E no caso, eu vou. Sim, se fosse assim, a gente já tem o portal pro Aether. O que muitos notaram é que consequentemente, o meu plano futuro, quando a gente atualizar o servidor e colocar mais mods, de fazer uma porta aqui, acabou de virar uma farsa, né? Porque agora a porta realmente vai ser a janela pra sempre. Dá pra fazer aqui? Tá. Ah, eu não vou não. Ah, por sinal, antes de a gente entrar no Aether, eu consegui uma geleia de arpírus um tempo atrás. E se eu não me engano, ela tem um efeito bem legal. Então eu quero testar comumente. Oi, oi. Quero testar um item em você. Em mim? Sim. O quê? Tó, clica em mim com esse item na mão. Espera, é o que eu tô pensando. Você ficou a Coíro? A gente virou tipo aqueles Pokémon lendários, sabe? Sim, mas onde que você arrumou isso? Ah, uns dias atrás, tava gravando um vídeo, eu passei num bioma, eu vi um bicho, eu derrotei, ele troppou isso, eu guardei. Interessante, interessante. Só uma pergunta. Eu gostei muito, mas dá pra tirar? Não sei. Faz parte, né? Mas agora só eu e você, nós é tipo Pokémon lendário agora no servidor, só a gente. Beleza. Não, mas se tu quiser, se quiser, dá pra tirar morrendo, você quer? Não, 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 tô tranquilo. Tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, LG, eu tô bem. Enfim, ô, mente. Ô, não tô enxergando nada. Ah, foi mais, eu sei se que é mesmo pra dar efeito. Passou? Hum, passou. Não, era só, eu só passei pra deixar esse item, tá? Agora, se precisar de mim, eu vou embora. Tá bom, LG, eu vou ter mais. Se precisar, eu tô no Adder, tá? Tchau. Ah, peraí. Você tem um obelisco pra dar? Obelisco ou Stone? É a mesma coisa, só que em outros idiomas. Ah, peraí. Tem um aqui, ó. Valeu. Só pra poder marcar uma localização lá. Bom, mente, vou pro Adder, tá? Fica bem. Até mais. Ô, que da hora, né? Gostei, gostei. Tá, vamos entrar no portal. E estamos finalmente no Adder. Ah, no caso, a gente começou num bioma judiado aqui, né? Ao entrar no Adder, acontecem algumas coisas iniciais, como, por exemplo, a gente ganhar um paraquedas, literalmente um paraquedas, e nós ganhamos um livro da Lore, que funciona assim, a pegar um bloco, ou o item do Adder, e coloca aqui, ele explica o que é o item. Mas, sei lá, ele tá boa. Como você sabe, a Adder é meu mod favorito. Então, eu já sei tudo que esse negócio faz. Que bocão, hein? Que bocão, hein? Normalmente aqui, nossa picareta e machada é bem inferior e mais fraca. Porém, o que eles não contavam era com o nosso dispositivo de mineração. Então, a primeira dificuldade do Adder, a gente vai conseguir passar por ela. Que é ter as ferramentas básicas. Errado! Como a gente vai salvar o Adder, nós temos que derrotar os primeiros três bosses dele. E o primeiro boss do Adder já é um grande problema. Que a árvore é bonita, né? Pois o primeiro boss, ele é derrotado literalmente com a picareta. A espada nem sequer dá dano nele. Ó, um coelhinho. Vem cá. A pelúcia que eu comprei é literalmente dele. Só vai chegar em janeiro, mas quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Mas, como eu estava dizendo, o primeiro boss, ele é derrotado apenas com uma picareta. O que significa que sim, a gente vai ter que progredir no mod. Mas, acho que o primeiro passo é a gente achar algum local que tenha ele. No caso, a dungeon dele. E, acabamos de achar. É essa daqui. A dungeon dele é tipo uma catacumba que toda é diferenciada. Que pode ter baús de verdade como esse daqui. Ou, graças a um bug do mod pack, um baú falso. Que é aquele ali. Que quando a gente acha que ele é um baú normal, a gente abre, ele começa a atacar. Aí ele dropa alguns itens. E, por último, fica o chefão pra gente derrotar. Que, no caso, a gente explora várias dessas salas aqui até achar ele. Ah, e podem vir esses brocos farsas. Sai, sai! Ó, esse aqui é um vídeo antigo meu que é de uma série de editor que eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês como que é o boss final. Basicamente, ele é literalmente uma pedra do labirinto. Ó, como vocês podem ver ele. Quando bate nele, não acontece nada. Mas, se usar a picareta, ele tá ali, vivo, e vindo atacar a gente. É, e você pode estar se perguntando o porquê eu fiz questão de mostrar o vídeo em vez de só mostrar aqui o chefão. Então, é Halloween. Meio que o chefão virou uma abóbora. Literalmente, virou uma abóbora. Bom, deixa eu salvar essa área aqui e vamos pegar uns vídeos pra poder derrotar a abóbora. Por sinal, eu recomendo de coração que vocês assistirem a minha série de Adder. Ela é extremamente boa. Nela, eu joguei só com a Adder. Fiz o que tinha pra fazer no mod. Tem uma narrativa e uma edição surreal de boa. Eu vou deixar no final do vídeo pra vocês puderem assistir quem quiser. Enfim, vamos começar a minerar. Aqui no Adder, nós temos todas essas picaretas aqui. A mais básica é de Skyroot, que é de madeira. Depois vem a de Holystone, que é essa pedra que a gente tá quebrando. Depois, uma bem legal é a de Zenith. Skyjade também é bem legal. Temos a Gravitite, que é bem boa. E por último, a de Stratos, que pra fazer, tem que misturar todos os minérios. Fora a de chefão, como por exemplo, a da Valkyria. No nosso caso, eu acredito que qualquer uma das básicas já vai servir, como a de Zenith, por exemplo. Ou Skyjade, que acabamos de achar. Por sinal, se eu der a sorte de achar mais Skyjade, acabou de acontecer isso, eu acho que vou acabar fazendo uma armadura dela, porque a nossa armadura é fraca nessa dimensão. Ih, tava minerando, achei uma sala de boss aqui também. Ó, esse aqui é o Gravitite. Prontinho. Agora vamos pegar um pouco de madeira, pancada de trabalho, graveto do Aether, e finalmente vamos fazer a primeira picareta, a Skyjade. Porém, eu vou fazer duas. Eu acho que duas vai ser o suficiente. E vamos também fazer a nossa primeira armadura. Pra ficar legal, eu vou fazer ela de metade Skyjade e metade Zenit. Porque Zenit é roxo. Não, eu vou fazer tudo de Zenit porque é roxo. Fudei de ideia totalmente. Tira minha armadura atual, vamos equipar essa daqui, que no caso, ela é assim. Ó, bem bonita, né? E pronto. Agora com isso, a gente já pode ir enfrentar o primeiro boss. Isso aqui vai ser engraçado. Enfim, tome. O nome dele é Sepastardazarazelildeslight. Não, de novo. Sepastardazarazelildes... Ah, vou derrotar ele, vai. Bom, ele funciona assim. Ele é um cubo que ele só anda em uma direção por vez. Seria pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Então, ó, ele dá um dano considerável, como vocês podem ver. E funciona assim, ele. Então, o truque pra derrotar ele é tentar fazer a movimentação dele ficar confusa. Por exemplo, ó, subindo, indo pras diagonais, descendo, porque ele vai ter que descer e por aí vai. O problema é que quanto mais dano ele toma, mais rápido ele fica. E isso que é o legal do Adler. Cada mob, você derrota de uma forma diferente e com uma estratégia diferente. E como só as armaduras do mod são boas aqui, é legal porque toda batalha acaba sendo difícil. Por exemplo, ó minha vida agora. Quer dizer, no caso hoje ia ser a estratégia, né? Então, pra mim é meio que fácil, né? Mas se a pessoa não soubesse, eu acho que ia ser bem complicado. Tá, vamos comer um pouquinho aqui pra recuperar a vida. Au! Au! Ó, ó o olho dele fechando. Ele tá ficando bravo. Agora ele tá na fase final dele. Ou perto dela, se não me engano. E daí ele vai ficar bem mais forte e mais rápido. É, ele tá na fase final. Ele tá mais rápido e mais forte. Ai, ai, calma, 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 calma. E vai ter vezes que ele vai fazer dois movimentos de uma vez, como vocês estão vendo. Ai, pera, cara. Foi! GG! E derrotando ele, a gente ganha a chave de bronze. E com ela, a gente pode abrir esse baú. Tome. Os itens que a gente pode conseguir nele são variados, mas tem uma lista que a gente consegue. No caso, por exemplo, eu consegui uma bota de sentinela, lanças de relâmpago, um martelo de King Bidobbs, uma luva de Netuno, dardo de ouro, as armaduras do Adler dão poderes ou efeitos especiais quando completas. E completa não é usar a armadura, é usar a armadura, as luvas, o colar e os braceletes ou anéis. No caso, eu tenho a luva de Netuno agora. Olha que bonitinha. E o legal é que no nosso livro da lore, a gente consegue saber o que ela faz. Por exemplo, a luva de Netuno. A cheada da dungeon de bronze e essas luvas são necessárias para completar a armadura de Netuno. E quando completa, deixa a gente andar embaixo da água. Ou essa bota que faz a gente não tomar dano de queda. E essa capa da agilidade, deixa eu equipar ela aqui, ela deixa a gente um pouco mais rápido e faz a gente subir blocos quando tá andando. Mas quando eu tô com as asas, ela não aparece. Ah, e quase me esqueci. Com esse martelo, quando a gente clica com o direito, ele faz esse ataque de vento. Ou se você preferir chamar, se eu não me engano, é um ataque de repulsão. Vamos testar. Aqui ó, nos porquinhos. Tome. Ui! A faca trovão não tem muito segredo, né? Onde você jogar ela, vai dar um trovão. Eita, foi mal. De qualquer forma, de todas as conquistas do Arden importantes pra gente, o primeiro chefão já foi. Agora, está na hora do chefe de prata. Vulgo, Valkyria. Pra gente derrotar a Valkyria, ela, a gente usa espada. E a Valkyria é bem forte. E eu li as espadas aqui, a melhor pra derrotar ela, é a de Skyjade, porque dá 11 de dano. Sim, essa espada aqui, não funciona nela. O que também dá pra fazer, é um escudo. Tome. Enfim, vamos atrás do segundo boss, que é a Valkyria. E o fato curioso dela, é que a base dela, no caso, o local que ela fica, é um pouco parecido com o local que vai ser a nossa base final. Que é meio que um olímpico, um templo, assim, sabe? Quando a gente achar, vocês vão entender. E ó, acabamos de achar o templo da Valkyria. Tô falando, é um pouco parecido com a ideia de base que eu tenho, só que, a medida é um pouquinho maior. Bom, o templo dela funciona da seguinte forma. Que susto. Bom, essa é a Valkyria, não a rainha dela. E ela acabou de falar, você não tá pensando em lutar com uma grande, e forte guerreira Valkyria? Não. E funciona assim, nessa área dela, a gente pode andar pra explorar, a gente acha alguns minérios nos baús, alguns CDs, vou levar esse aqui, tochas, ó, um colarzito de zanite, ó, um bracelete no caso de zanite, um baú falso, e por aí vai. Esse templo é mais ou menos um labirinto, mas nem parece um labirinto de verdade. A gente tem que passar por ele, que a gente vai ter que subir, se eu não me engano, dois ou três andares. É ó, tamo no segundo andar, aí a gente acha essa escada que desce. E aqui está a rainha Valkyria. Porém, pra derrotar ela, a gente tem que fazer mais do que vocês imaginam. Não é só chegar nela aqui e dar uma espadada. Ó, o nome dela é Guntur, a rainha Valkyria. Eu quero lutar com você. Muito bem, então, traga pra mim 10 medalhas, que as minhas subordinadas vão te dar, pra provar que você é digno. Então, a gente vai ver. Então, basicamente, agora o meu trabalho é derrotar 10, dessas Valkyrias aqui, que são, que trabalham aqui no, que são tipo, os guardas aqui, tá ligado? As guardas. Nome. E elas dobram essa medalha de vitória. Quando eu tiver 10, eu consigo voltar pra batalhar com ela. A real é que é uma tarefa até que simples, para pra pensar. O problema é que elas são fortes, né? E como eu tenho que usar a armadura, os itens do Adder, eu tomo bastante dano. E o pior é que nem dá pra usar em outro mod. Ó, ó, minha vida, ó, minha vida ali, ó. Ó, temos 3. Ah, tô com o meu coração. Boa. 4. Ó, com bem, com bem. 5. 6. 7. Ó, vou usar o escudo, vai. Pronto, temos 9. Cadê? Tinha mais uma aqui que eu tinha visto. Aqui. E 10. GG. Vamos fazer só mais uma espada, por garantia. E ó, até crescer as árvores. E vamos batalhar. Eu tenho alguns itens que podem deixar essa batalha mais apelativa e fácil pra mim, mas acho que não ia ter graça. Então, vamos simplesmente começar essa batalha. Tome. Ó, agora a porta fechou, a gente não consegue quebrar os blocos, e a gente tá preso aqui até acabar a batalha. Tá só combado o PVP aqui, ó. Só pra combar o PVP. Venha, venha. Tome. 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 E como vocês estão vendo, é aquilo que eu falei antes. As batalhas do Aydar são legais, porque elas têm dinâmicas diferentes e são difíceis. Por exemplo, a Valkyrie, como vocês estão vendo, dá muito dano. Ela teleporta, ataca trovão, pula alto. Ela em si é bem forte. Uma coisa que eu tô com uma dúvida, daqui. Será que a skin dela é assim, ou tá mudada por causa do Halloween? Eu não lembro. É, eu vou pesquisar depois que acabar. Olha a minha vida como tá. E foi. E com isso temos a chave de prata. Abrimos o baú e vamos ver o que a gente tem aqui. Uma capa da invisibilidade, uma capa da Valkyria, três moldes de ferraria pra gente poder fazer itens de extratos. Porque assim, além de fazer a barra, precisa do molde. Uma calça de gravitite, uma espada de trovão, que vai fazer aquele mesmo efeito, só que infinito. Uma nuvem, uma pá, e dois lançadores de dardos. O legal dessa capa da Valkyria, é que quando a gente tá com ela, a gente cai bem mais lento. E com a armadura completa da Valkyria, a gente vai pular super alto. É quase voar, é meio que planar. No caso, a gente não vai usar. Mas temos aqui, a capa da invisibilidade. O legal dela, é que até os índices da minha mão, ficam invisíveis. Ela é literalmente, a capa suprema. Eu acho que não tem nenhum mod, que chega perto disso aqui, em termos de invisibilidade. A única coisa que ela solta, é partícula no pé. Fora fazer a nossa infinita. O que só deixa mais legal. Ah, e agora que a gente derrotou ela, a gente consegue quebrar as paredes. Antes, a gente não conseguia. E agora que nós derrotamos, dois dos três bosses do Aether, tem um boss extra, mas não vai precisar derrotar ele. Mas nós vai. Falta eu achar agora, o deus do sol. E aqui está a dungeon dele. É basicamente, uma esfera de aves douradas, muito bonita por sinal, que aqui nessa entrada, a gente encontra ele. Deixa eu passar a calça de gravetite, porque ela é melhor. E eu vou equipar, uma dura de Skyjade. Vai ficar uma mistureba? Vai. Mas para o boss final, é melhor não arriscar. E esse é o boss, que aprisionou o sol dessa dimensão. Por isso que está sempre, meio dia nela. Então, vamos derrotar esse caba. Como comentei, todos os bosses, tem alguma história. E esse aqui funciona assim. Ah, você tem muita coragem de vir aqui, blá, blá, blá. Vai embora. Estou te avisando. Vai embora. Me deixa quieto, pelo amor de Deus. Se a gente saca demais, cara, sai daqui, pelo amor de Deus. Cara, você é muito chato. Ah, você não vai sair, então você vai morrer. Essa é a história dele. O nome dele é Melquilocent... Cara, eu acho que esse nome aqui está modificado para o Halloween, porque eu não lembro se é esse nome não. Enfim, é o espírito do sol. Para derrotar ele, é até que interessante. Eu nem sequer preciso de alguma armadura. O problema é que a primeira vez que você vai derrotar ele, você não sabe disso, né? Para derrotar ele, tem que pegar essa bolinha de gelo e dar um tapa nela e acertar ele. Então, ele vai ficar andando por aí, tem que dar uma desviada dele toda hora e de tempo em tempo vai sair uma bola que é de gelo. toma! E daí ele toma dano com isso. E às vezes ele vai soltar uns carinha aqui, sai carinha, sai carinha, sai carinha. Aí, de preferência, a gente tem que apagar esses fogos que vão ficando no caminho aqui, porque eles atrapalham. E na hora que sair a bola de gelo de novo, ela fica batendo nas paredes. A gente espera pegar um ângulo que a gente consiga usar para acertar ele e... Tome! E foi! Dá para usar esse aqui nele? Ah, dá! Ah, mas não muda muita coisa não. Ah, errei. Mas é isso. Esse é o boss que é literalmente o mais forte, que dá mais dano, que não tem formas boas de ignorar dano de fogo no Adder e que, teoricamente, se você não pegar nenhum spoiler... Opa, tomei um daninho legal agora, hein? É o mais difícil de derrotar. Mas, se você já sabe como derrotar ele, é fácil. Aí, como eu falei, eu literalmente fico andando pela sala aqui em círculos apagando fogo para não virar um problema para mim mesmo depois. Tome! E errei. E é isso. A gente vai tentando acertar o fogo nele. Ah, e obviamente, espada, picareta e mais nada funciona nele. Eu nunca tentei água. Ah, ele apagou minha água. Eu tenho outra água? Ah, eu não devia ter caçado minha água nele. Tá, então agora eu vou ter que tomar muito mais cuidado nessa batalha. Ou, eu pego a minha espada, que de tempo em tempo dá resistência ao fogo. Ah, por sinal, ele acabou de quebrar o meu capacete. Eu tenho outro? Tenho. Pronto, ele tá com nada de vida. Eita, meu Deus, olha minha vida. Calma. Sai daqui! Sai! Não! Minha vida! Calma, agora vai, agora vai. Tome! Não! Calma aí, tá complicado esse finalzinho aqui. Foi! Iô! Nossa! Esse final aqui foi bem difícil. Sai daqui! Sai! Tanto que eu perdi até o peitoral. É, eu falei que era um dos mais fáceis, mas acabou que não foi tão fácil assim no final. Derrotando ele, a gente consegue a chave de ouro, que dá acesso ao baú da dungeon, que tem o capacete de fênix, que quando eu tiver a armadura completa de fênix, eu não tô mudando pra fogo. Porém, se eu entrar na água com ela, vira obsidiana. Ganhei um bloco de gravitite, uma bota de gravitite, uma pig slayer, um shard da vida, healing stone, mais um monte de melhoria e outra luva. Bem bonito o capacete, por sinal. Já esse life shard, quando utilizado, eu ganho um coração a mais. Se isso é permanente ou não, não tenho certeza. Eu acho que é. Será que tem um limite de quantos eu posso usar? E a healing stone, eu simplesmente, é uma pedra de regeneração. E agora que a gente derrotou o espírito do sol, a gente ganha o altar do sol. O que significa que, se eu coloquei ele aqui, eu posso deixar de manhãzinha ou de noite. Mas agora que eu mexi no tempo pela primeira vez, o sol tá andando. Isso significa que é uma dimensão livre, que pode ficar de manhã, de tarde e de noite. Basicamente, a gente acabou de libertar a dimensão do Aether. Mas, ainda falta um boss pra derrotar. Deixa eu achar ele aqui. Aqui está o último chefão. Como vocês podem ver, um rei. O chefe de platina. Ele, de fato, seria bom ter um arco e flecha pra derrotar. Mas, como a gente não tem, vamos sem. Se eu não me engano, pra derrotar ele, até que é tranquilinho. A gente vai bater aqui, vai ativar ele, ele vem, a gente defende e ataca ele no chão. Desvia dele, ele vai ficar meio tonto, daí a gente bate nele. Ah, é isso. Tá só ficando aqui, e desvia de todos os ataques dele. E tem um ataque dele, como vocês podem ver, que ele tira a nossa visão, mas tudo bem também. Daqui a pouquinho passa. Aí, boa. E a batalha dele é mais ou menos assim. Desvia dele, ataca e GG. Ainda bem que eu fiz a espada de Sky Jade, porque as outras não ia dar dano nele. Ela vai estar mais forte, já não tá dando muito dano. Ah, e não, não dá pra acertar ele voando. Ah, dá sim. Só que acho que não vale a pena. Quando eu acerto ele aqui no chão, ele fica parado um tempo, né? Então é bem melhor. É, ó, a minha espada nem dá dano nele. É, mas honestamente, esse boss aqui não tem muito o que mostrar. Ele vai repetir esse ataque aqui, eu vou desviar e vou acertar eles várias vezes. Então, vamos facilitar isso um pouco. Atualizações. Ele tá quase sendo derrotado, várias partes de armadura já quebrou, troquei. A minha espada também, mas eu descobri uma coisa. Essa espada de trobão é boa. Cadê? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu desvio aqui, ó, e tome. Ele dá um trobão junto. Ih, foi uma só. Caraca. Enfim, derrotamos o chefe de platina. Estamos acendidos, tá escrito ali. Agora a gente vem aqui no baúl. E tome. Pegamos a música secreta, a máscara de docinho. Gostei, gostei, gostei. Vou deixar aqui pra quando quiser usar. A capa da Fênix. Um armor trim que só tem aqui nesse baú. Depois a gente testa ele. Um tipo de nuvem, dardos e uma inchada de Fênix. A capa da Fênix funciona igual uma Fênix. Aparentemente, ela nos dá uma segunda chance de vida. Não que eu queira testar, mas temos mais dois corações agora. E derrotamos todos os bosses do Adder. Agora, a gente totalmente dominou essa dimensão inteira. O que significa que a gente vai poder progredir pra ter nossa base. e se eu quiser também, dá pra eu derrotar todos os bosses sem tomar nenhum hit e ganhar itens secretos. O mais importante é, finalmente demos o primeiro passo pro nosso grande objetivo aqui em Odisseia. E não esquece, se você quiser ver nossa série de Adder completa, clica aqui na tela. É bem legal, eu recomendo muito. Tchau! Tchau!